Tchau Salve, salve, tá piscando, tá gravando Salve, salve Boa noite, boa noite Firmeza total, vamos lá Tiozão Axi Motor Show 3 Tá chegando o dia Domingão Tá chegando Arena Caneló Sorocaba Chega com nós Todos os youtubers Todas as minas, todos os caras Pensa num cara Ele vai tá lá, pensa numa mina Ela vai tá lá Tiozão Axi Motor Show 3 Vem, mano Encosta Encosta com o papai, porra Fechou o farol Mostra Vai Pensando que nós paga comédia Que não paga, então é isso aí Vem, vem, vem Vamos junto Obrigado aí por assistir os meus vídeos Cola com nós, tirar uma fotinho Pegar um adesivinho Quer ver quem? Fala aí Quem, quem se quer? Rex 25 Tá lá Hugo Tá lá Gringo Tá lá John Tá lá BRN Só os caras, mano Tá todo mundo lá Cássio 26 Tá lá Golfinho Tá lá Lata Tá lá Pô, não teve Tá lá Vai tá lá Vai tá todo mundo lá Tiozão Sem exceção alguma Vamos arrebentar no bom sentido Vai ser muito legal Muito obrigado a todos vocês aí Que vamos ter essa oportunidade aí De nos reunirmos É... Para a felicidade geral de todos Vai ser muito louco o bagulho Tio Tio Esse cara fica em choque, mano Parece que ela tá escorregando, mano Expressional Então é isso aí Cigano, Globo da Morte Honda Junior Cup Estará lá É... Várias coisas Estarão lá Food Trucks Dos mais variados Não vai ter Falta de comida Nem de água Nem de nada A... 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 Vamos ver Suburban! Navi! Hospital, hospital! Navi, Ticinho, Navi! Ticinho! Vamos lá. Vai bichona, perra, mano. Ah, tá bom, né, 147 primeiro. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Obrigado, obrigado. Trinta por hora, titio. Trinta por hora, mano. Aí os caras não podem falar nada, não é? Ah, mano, o cara faz barulho. Ah, mas aí tá trinta por hora, tio. Tem vídeo. Né? Mais ou menos isso. Chegando no barraco, graças a Deus, mano. Ah, ehe. Jardineiro não veio Fazer o que né mano Então é isso aí, obrigado, obrigado Até o próximo vídeo, é nóis, tamo junto